Finalmente vamos conhecer o campeão brasileiro da temporada 2000. Está apitando o Márcio Rezende de Freitas. Começa o jogo no Maracanã. Começa a decisão Vasco da Gama e São Caetano. Olha a primeira participação do Jorginho. Já chamando aqui pela direita o Odivan. A bola vai passar para ele. Vai chegar para o Clebson. Ali pelo meio o Nasa. Pressionado ali pelo Esquerdinha. Já temos a primeira falta da partida. Está voltando ali o Romário. Voltou para bater, para receber. E já mandou essa bola na frente buscando o Euler. Passe muito comprido. Facilitou a saída do Silvio Luiz. Vai o quarto zagueiro o Serginho. Enquanto você viu no detalhe ali o Ademar. Cada umzinho. É o começo da decisão aqui no Maracanã. Cortando por ali o Jorginho. Clebson. Fez o passe errado ali pelo meio. Claudecia. Esquerdinha de primeira. Aí o Tom. Chegou aí o Tom. Estava querendo bater para o gol aí o Tom. E ficou pedindo para a falta o Márcio Rezende e mandou seguir. E mandou seguir corretamente que não houve absolutamente nada. Tentativa de lançamento lá para o Euler. E o Euler foi seguro pelo zagueiro Daniel do São Paulo. No Março. Estava muito próximo. Observou o lance e marcou corretamente. Olha o Euler pelo meio. Tentou sair do zagueiro Daniel. Daniel no chão. Conseguiu fazer o desarme. Sai com ela o Claudecia. Esquerdinha. Claudecia deixou mais atrás Adãozinho. Dois minutos de jogo no Maracanã. Decisão da Copa João Abelanjo. César. Torcida do Vasco bota pressão agora. Vaiando o time do São Caetano. Botando pressão na posse de bola do São Caetano. Vai chegando Adãozinho. Acreditou. Foi para o lance individual. A bola bateu exatamente nele por último. Ali é tiro de merda para o Vasco. Daqui a pouco o Raul já vai falar dos primeiros momentos da decisão aqui no Maracanã. O Raul já está fazendo aí a leitura tática do jogo. Como é que o Joel distribuiu o time. Como é que o Jair também distribuiu o seu time em campo. O Divã. Júnior Baiano. Vai tocando agora o time do Vasco. E com este calor. Com o horário. Né. Não dá para começar com todo o ritmo não. Daqui a pouco vamos ouvir o Raul. Está todo mundo tocando aí. Respirando. A gente só espera que no primeiro tempo não fique assim o jogo. Trabalha por ali o Nasa. Fechando para o Jorginho. Juninho. Caiu ali o Juninho. Na chegada do Adãozinho. Ele marcou a falta. O Adãozinho disse que não. Você viu ali. Eu não conheço um jogador que diga que sim o Jorginho. No momento eles fazem a falta e dizem que não. Não tem ninguém que diga sim. Parabéns seu A. Se acertou. Não tem né gente. É. Não tem mesmo. Terceira falta do jogo. Você está acompanhando aí os números da decisão. A terceira falta cometido pelo São Caetano. O Vasco. Portanto não cometeu ainda nenhuma falta. Wagner. Foi para dentro. Bateu. Primeira participação do goleiro Elton. E a primeira participação com a bola golando também do comentarista Raul Plasma. É. Agora nesse momento o time do São Caetano saiu um pouco mais né. Os dois times estavam meio presos. Tenho a impressão que há uma certa dificuldade em relação ao gramado ainda. Estou insistindo muito nisso. Mas parece muito pesado. Quer dizer o campo e a velocidade é outra né. Claro que os times estão voltando agora depois do ataque. Olha o Juninho. Juninho Pernambucano. Foi travado ali pelo esquerdinho e escanteio Raul. É. Mas os dois times começam a sair. Você viu que o São Caetano chegou. O torcedor começa a entrar no clima do jogo. O Vasco já respondeu. Se aproxima aqui da grande área do Silvio Luiz. E o jogo parece que vai começar a decolar Jota. Olha o escanteio para o Juninho Pernambucano com 4 minutos e 40 aqui no Baracanã. Juninho Pernambucano. Tirou lá o Adãozinho. A bola do Esquerdinha. Essa vai ficar para o Nasa. Levantamento para a área. Do outro lado está lá o baixinho. Tirou o Japinha. Aí o Tom. Lançamento para o Euler. Daniel. Insiste o Euler. Caiu o Márcio Rezende. Entendeu como lance normal. O torcedor do Vasco está pedindo o pênalti. A impressão que ficou foi que o Euler cavou. Ele entrou em velocidade e podia ter aproveitado a jogada. Mas ele quis dar uma cavada. E o Márcio Rezende corretamente. Nada marcou. César. Caiu César. Uma das grandes sensações desse time do São Caetano. Está tentando definir ali pelo meio. Demorou muito. Foi desarmada a bola do Adãozinho. Vai bater de longe. Arriscou. Elton. Faça a sua pergunta para os comentaristas do Sport TV. Enviando agora a sua mensagem para o nosso site. www.spottv.com.br Participe. Queremos a sua opinião. Queremos você participando aqui da transmissão Sport TV. Jota. E o César é o jogador de defesa que mais gols marcou na Copa João Avelã de 2000. 11 até agora. Carlos Lima acompanhando tudo do São Caetano. Rui Guilherme acompanhando tudo do Vasco para essa decisão do Maracanã. Júnior Baiano. Está rolando a bola para o Odivan. Saindo aqui pela direita o Odivan. Até tomou um lançamento lá para o Juninho e Pernambucana. A bola fica aqui com o Juninho e o Paulista. Foi desarmada ali pelo César. O bandeiro, o assistente, está dando bola para o Vasco. Jorginho. Lá no meio para o Euler. Se atrapalhou ali o Euler. A bola é do Ailton. Vai tentando uma articulação ali pelo meio São Caetano. Do Ailton para o Esquerdinha. Está chegando o Juninho Paulista. Esquerdinha. A bola bateu exatamente no Juninho. Sete minutos do primeiro tempo na decisão da Copa João Avelange no Maracanã. Está aí o Romário. Esquerdinha faz ali o arremesso. César ia para o lance, mas a saída é do Vasco. Clebson. Na esquerda lá para o Jorginho e o Paulista. Vai passando ali da linha do meio campo. Mais atrás o Jorginho. Ali pelo meio, Clebson. Não dominou. Aí o Ademar, olha. Pega na bola o Ademar. A grande esperança da torcida do São Caetano. Esperança de gols. E o Claudecira riscou. Teve um desvio, não. Tiro de meta para o Vasco. Mas o gramado, Jota, já começa a prejudicar a qualidade do jogo. Você viu em dois lances. No lance em que o Euler entrou naquele lance ali que causou uma certa polêmica. Se foi pênalti ou não. O CD já disse que não foi. Na verdade, foi o que aconteceu. A bola quicou e tirou o zagueiro do São Caetano, Daniel, da jogada. Agora também a bola quicou e foi difícil de dominar. Então, o gramado do Maracanã está causando uma certa dificuldade. Vamos começar a reparar nisso também. É verdade, Raul. Olha o Japinha. Meteu para a área o Japinha. Fez o corte, a sobra lá dentro. Caiu o Márcio Rezende. Abre os braços. E agora é o São Caetano que estava pedindo o pênalti em cima do Wagner. Cerdeira. A meu ver, o Jota, houve o pênalti. Porque apesar de não ter havido a intervenção, o Odivan tocou no jogador do São Caetano. O jogo, olha o chão. Para mim, houve o pênalti. O Márcio não marcou. Está aí o lance. E o Cerdeira falando agora de 8 para 9 minutos. Que houve o pênalti lá no Wagner, jogador do São Caetano. Está chegando por ali o Odivan, mas é lateral para a equipe do Vasco. Vasco da Gama que estreou pelo torneio Rio-São Paulo. Jogando contra o São Paulo no Morumbi. Ontem perdeu 2 a 0. Jogando, é claro, com uma equipe considerada reserva, não é, Rui? Exatamente. É o expressinho, não é, Jota? Odivan. Pegou mal na bola o Odivan. E aí fica aquela outra vez, aquela dúvida. Será que foi por causa do gramado ou não que ele pegou mal nesta bola? César. Está valendo o título do Brasileirão. 2 mil. Vasco da Gama e São Caetano. Daniel. E a pouco Joel sinalizava para o Euler para abrir mais espaço, não fechar tanto pelo meio. Adãozinho. Acostou para receber ali o Esquerdinha. Ademar deixando como Esquerdinha. O Ademar que já está no futebol alemão, contratado pelo Stuttgart. Laudecir. Olha o Japinha aparecendo lá pela direita. Meteu na frente, Ailton desviou, pegou o Elton. São Caetano está chegando mais, Raul. É dentro da sua característica, até parece que o São Caetano joga em casa e o Vasco da Gama joga na casa do adversário. Tomou um posicionamento mais defensivo, respeitando muito o potencial ofensivo que tem o São Caetano. O Vasco joga mais tentando a base do contra-ataque do que propriamente se atirando para cima. Olha o Clebson, mas tem falta ali. Já está parado o jogo. O Marcio já está parado com uma falta do Clebson no zagueiro Serginho. E a torcida do Vasco, evidente, está no protesto. Cláudio Severa. Na verdade, o Clebson forçou um pouco a barra, tirou o zagueiro da jogada com um empurrão. E o Marcio estava muito próximo, marcou. O problema foi que o Clebson chutou a bola em gol e a bola entrou. Mas o lance já estava paralisado pela falta do Clebson. O Marcio estava muito próximo, marcou corretamente. Já temos três lances na partida aí, polêmicos, né? Para a gente, até com muita calma no intervalo, analisar com as imagens e com as apreciações do Cláudio Cerdeira. O detalhe, Jota, é que o Joel Santana não reclamou da marcação da falta. Cláudio Ciro. Zero Vasco, zero São Caetano, zero a zero, dá o título ao Vasco. Primeira partida foi um a um em São Paulo. César. Vai fechando ali o César. O Ailton dispara lá no meio. O César vai para dentro. Sobrou perigo, a bola desvia, passou à esquerda do Ailton. Disparou lá o artilheiro Ademar. Que bola perigosa. Ninguém marcou o Ademar lá do outro lado, hein? Olha o Ailton ali tentando posicionar o time lá atrás. E é tiro de meta. A bola deve ter batido. Vamos ver o lance de novo. O Ailton entendeu que a bola bateu no próprio jogador César, da equipe do São Caetano. Cinco finalizações do São Caetano, nenhuma do Vasco. Outra vez você pôde acompanhar o lance ali e a preocupação do goleiro Elton. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, trazendo Rock in Rio para você. Ali o Jornal Baiano, olhando para lá e para cá, conversando com os companheiros. Tentando arrumar lá atrás, né, Gaú? É verdade. O time do Vasco da Gama joga muito atrás. Principalmente os jogadores de meio campo. O Juninho vem fazer o combate, muito preocupado com a subida aqui do lateral César, né? E então o São Caetano tem, muitas vezes, um campo para explorar. E vai para cima com tudo, da forma que gosta de jogar, né? Quando tem aposta de bola, todos vão para o ataque. Mataral para o Vasco. Abriu os braços ali, o esquerdinha. Está aí o Joel Santana. Clebson. Jorginho. Volta a jogada aqui com o Clebson. 13 minutos de jogo. Juninho Pernambucano. Esquerdinha estava no lance. Chegou o Serginho. Sem brincadeira, mandou a bola para fora. Reposição para o Vasco com o Clebson. Juninho Pernambucano. Mais atrás, o Jorginho. Romário abriu o braço lá para receber. Boa bola para o Juninho Pernambucano. Foi para dentro. Fez o corte. Tocou para trás. Claudeciro. Jorginho. Sobrou para o Juninho. Bateu na zaga do São Caetano. Julio Baiano. O Divan. A jogada de ataque do Vasco agora que mexeu com a sua galera. Clebson. Jorginho. Está marcado pelo Ailton. Grande lance do Jorginho. Por baixo, Ailton fez o desarme. A bola do Esquerdinha. Lançamento na frente para o Wagner. Jorginho Paulista. Esquerdinha. Retoma para o São Caetano. Adãozinho. Ailton. Passamos de 14. Vamos a 15 minutos de jogo aqui no Maracanã. Decisão da Copa João Avelange. Japinha. Preferiu tocar atrás para o Adãozinho. Daí o César. Saiu bem do Juninho Pernambucano. Olha aí. Essa foi típica do que o Raul vem falando faz tempo na Raul. Ele tropeçou ali numa saliência do campo. É verdade. O campo está irregular. Quer dizer, isso atrapalha muito. Não é em todo o campo, mas em grande parte dele o gramado não oferece condições. A bola quica muito. Você pode observar. Não fica complicado. Já está marcado o impedimento. E, Jotinho, só para acrescentar. Claro que todo mundo sabe disso. O Caetano, o São Caetano, é melhor atacando do que defendendo. Quer dizer, defendendo é um time vulnerável. Praticamente tomou mais do que um gol por partida. Nos 17 jogos tomou o 19. É um time que faz muitos gols. Então, aposta no seu potencial ofensivo. Mas, dá ao Vasco a condição do contra-ataque. É uma forma de defender frágil. Eu vejo assim o time de São Caetano. Jota, aliás, no geral, computando-se aí os gols do módulo amarelo. O São Caetano marcou 76, mas tomou 44. É, isso comprova aquilo que eu estava dizendo. Que é exatamente isso aí. Então, o São Caetano toma gols, mas faz. Vamos ver se a coisa continua da mesma forma hoje aqui no Maracanã. E o Vasco não é muito diferente, não, Raul. O Vasco fez 51 gols e levou 48. Tem um saldo de 3. Quando o técnico era o Osvaldo de Oliveira, a preocupação dele era essa. O ataque marcava como marca, mas a defesa toma. Passamento aqui na direita. Bom lance para o Clebson. Boa recuperação do César. Chegou, mandou a bola para fora. É outro escanteio para a equipe do Vasco. Olha o lance aí, ó. Do Adãozinho. Parece que foi o gramado outra vez. A gente já falou tanto do gramado que agora o assinante, concordando ou não conosco, já vai continuar vendo aí os lances. É o segundo escanteio para o Vasco. Olha a bola para o Jorginho. Tirou o Clodesinho. 0 a 0, 0 a 0. Dá o título ao Vasco. Aí o Ademar. Vai chegando o Ademar. Chega Juninho Paulista com ele. O Ailton está lá do outro lado, pela direita. Ainda o Ademar. Prendeu, protegeu e tocou para o Claudecia. Aí o Tom. Saiu do primeiro. Estava engatilhando para bater para o gol o Ailton. Rolou para o Ademar. Bateu para o gol. Ailton. O Ademar bateu de pé esquerdo, né? Todo mundo tem muito medo da potência do chute com a pé da direita. Ele bateu para a esquerda agora, o Ademar. Sofre falta ali o Romário. É, Jotê até por não ser o forte dele esquerdo, ele podia tentar cruzar para o Claudecia, que é alto. Estava dentro da pequena área. 17 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Estamos fechando a Copa João Avelange, o Brasileirão 2000, da Vasco ou da São Caetano. Estamos apurando aqui o campeão da Copa João Avelange. Está lá o Japinha. Praga a posição para o time do São Caetano. Chegava lá o Juninho, o Pernambucano, jogo perigoso. Cobrança rápida para o Romário. Adãozinho. Esquerdinha. Já está com a posse de bola outra vez o São Caetano. Aí o Ademar. César. Esquerdinha se projeta ali na frente, recebe. Levantamento, o Juninho Baiano não pegou, vai sobrar do outro lado para o Claudecir. Disparou para fora. Outra chegada do São Caetano. Agora aos 18 minutos, você está vendo aí o lance, está revendo. E mais uma vez o Claudecir, que joga completamente à vontade. Ele joga aqui praticamente no círculo central, mas sempre está recebendo em condições, sem marcação. E se projeta muito bem. Já conseguiu, se não me engano, a terceira finalização dele aqui no jogo. Claudecir. Aí o Tom. Juninho Paulista. Antecipou bem, teve o desarme, o Márcio estava em cima, entendeu como lance normal. A bola é do Ademar. Arrumou para o pé direito, bateu, desviou, pega Elton. O Wagner tocou de cabeça e o Elton segurou. Outra vez o São Caetano, o São Caetano venceu ali a defesa do Vasco. Começa a ficar preocupado o torcedor do Vasco. Este Jota é o jogo de número 89 na temporada 2000 do Vasco. São 50 vitórias, 19 derrotas e 19 empates. O Vasco que marcou 173 gols e sofreu 103. Aí os números com o Rui Guilherme, a estatística do Vasco na temporada 2000. O Jorginho tocando essa bola atrás. Juninho mais atrás ainda, para o Jorginho. Clebson. Rolou para o Juninho, pernambucano. A bola é boa para o Clebson. Rolou para o Juninho, paulista. Bateu no Daniel. Sai com ela, Elton. 20 minutos. Vai embora o Elton. A direita ele tem o Wagner, na esquerda tem o Esquerdinha, que recebeu. Júnior Baiano caiu ali, ele marcou a falta. Apesar do exagero do Júnior Baiano, que fez um malabarismo ali, deu uma cambalhosa e tal. Mas realmente ele sofreu a falta, o Márcio estava próximo, marcou corretamente. Clebson. Euler. Falta do César no Euler. O São Caetano já tem 2 mil. Jogou 56 jogos, perdeu apenas 6. Uma campanha invejável e já marcou 129 gols. Impressionante o número de gols que o São Caetano fez no ano passado. Olha o Juninho Pernambucano. Olhou lá para o lado esquerdo e viu a chegada do Jorginho Paulista. Vai para cima do Wagner. Juninho Paulista. Está de frente para o gol ali, adiantou. Sobrou para o Romário. Primeira vez que o Romário ficou mais ou menos à vontade ali para finalizar. Não estava tão à vontade assim. E no esquema dele, né Jota? Na sobra, sempre ali na área. César. Pode trabalhar com o Ademar. Aí o Ademar. Colou mal essa bola para o meu esquerdinho, mas ainda é dele. Está chegando o Japinha. Zero Vasco, zero São Caetano. Tira o Juninho Baiano. Jorginho. Está serrado e o São Caetano está no ataque outra vez. César. Foi para cima lá o César. Insistiu na jogada individual. O Vasco vai sair lá de trás com o Jorginho Paulista. Zero a zero. Esse zero a zero dá o título ao Vasco. Daniel. Serginho. Por aqui, liberdade para o César. O ala do São Caetano. Recebeu o Adãozinho. De pé direito, atravessou essa bola lá direita, lá para o Japinha. 22 do primeiro tempo. Ailton. Chegou Ailton. Wagner. Claudecir vai atrás da bola. Fica com ela lá pela direita, o Claudecir. Levantamento para o Esquerdinha de primeira. Juninho. Está aí o Juninho Paulista. Serginho furou. Chegou o Euler. Na velocidade. Cortou a zaga. Pé esquerdo. Bateu. Na velocidade. Como ele gosta. A sua característica. O Serginho acabou furando ali pelo meio. E o Romário gritou para o Euler. Marque a saída de bola. Não dê espaço não. Nada de recuar. Essa foi a única até agora. Grande chegada do Vasco. Raul. E mesmo assim, numa finalização do time do São Caetano. A bola acabou batendo no Ademar. E armou maior contra-ataque. No Manamano. O zagueiro do São Caetano não acreditou muito. Esperou mais a saída do Silvio Luiz. Que não era para acontecer. E o Euler acabou finalizando mal. Primeira finalização do Vasco. Você viu os números ali contra a 9 do São Caetano. Ademar. Adãozinho. Ailton. Aguiscou. Sport TV. O canal campeão. DDI Interligue. Não existe preço menor para ligações internacionais. Cláudio Cisadeira. 24 minutos de jogo. Está tranquilo o Márcio Rezende, Cláudio? É. Eu achei a única falha do Márcio. E uma falha grave. Porque, a meu ver, houve um pênalti lá para o São Caetano. Aos 9 minutos que ele não marcou. No mais, está tranquilo. Até porque o calor também está tirando um pouco do ânimo dos jogadores. O gramado. Quer dizer. E o próprio ritmo de jogo. A Raul pode até falar melhor sobre isso. O jogador da bola está batendo um pouco na canela de alguns jogadores. E isso facilita a arbitragem de alguma forma. Porque o jogo está em uma cadência relativamente lenta. O gramado tira a velocidade do jogo. Então, há uma preocupação maior. O jogo se torna mais lento. De vez em quando, um esticão de bola faz com que o jogo se torne um pouco rápido. Mas, na maioria aí, dos lances, você vê que é cadenciado em slow motion. O Jair Pisserno insiste. Ele quer as jogadas pela esquerda com César e Ademar. Olha o Jorginho Paulista. Bom ver a chegada do Vasco lá pela esquerda. Já evitou ali o Japinha. Meteu para dentro. Ele buscava exatamente o Romário ali na entrada da área. Aí, o Tom. Claudecir. Zero Vasco, zero São Caetano. Primeiro tempo. Passamos de 25 minutos. Claudecir. Lá no meio para o Ademar. Devolveu. Quer dizer, na verdade, ele tentou devolver para o Claudecir. Mas, era o Wagner que estava no lance. E a bola ficou com o Jorginho. Está valendo o título do Brasileirão 2000 da Copa João Avelange. Clepsom. Vai o Juninho Pernambucano. Ele marcou a falta ali. Falta doeu, né? Enquanto aqui, Jota, quem está de olho no CAC, é o Adãozinho número 11 que não larga o Juninho Paulista. De jeito nenhum. Ele quer um jogador perigoso e merece mesmo uma atenção toda especial. E o Joel pediu agora para o Juninho Pernambucano fechar ali em cima dos jogadores do São Caetano. Não darem espaço. Principalmente em cima do César. Aí o Tom. Pegou mal na bola o Ailton. Subiu muito a bola do Ailton. Olha para ele. Matou, recebeu, rolou para o Juninho. Tentou se arrumar. Está vivo ainda o Vasco no campo de ataque aí com o Euler. Juninho. Essa fica fácil para o Silvio Luiz. Nesse primeiro tempo estamos de olho nos dois goleiros, hein? O Elton que trabalhou mais que o Silvio Luiz nesse primeiro tempo. Muito mais. Esquerdinha. Chegada do São Caetano com uma esquerdinha. Clebson está ali perto dele. Ele meteu essa bola para a área. Tirou o Godivan. Claudecia. Esquerdinha. Passou ali o Claudecia. Está marcado pelo Jorginho. Aí o Esquerdinha. Aí o Esquerdinha. Zero Vasco, zero São Caetano. Zero a zero. Dá o título ao Vasco. Adão. Adão. Olha o capitão chegando ali o Daniel. Boa bola para o Ailton. Não dominou. Wagner. Recupera a passe de bola para o São Caetano. O Ademar está brigando ali pelo meio. O Ademar está brigando ali pelo meio. Puxado pela camisa. Dentro da área. Juninho Pernambucano. Foi parado ali na chegada do César. Fez bem o bloqueio. Nas finalizações. Doze do São Caetano. Uma do Vasco. Apesar do ritmo do jogo não ser intenso. É um número impressionante de finalizações. Mais por parte do time do São Caetano evidentemente. Mas é um número expressivo. Eu lê. Romário. Romário levantou. Juninho tirou lá o Serginho. Agora o Daniel. 29 minutos do primeiro tempo. Decisão da Copa João Velange para o assinante Sport TV. Juninho rolou. Posição legal. Vai sobrar para ele outra vez. Juninho Paulista. Romário ajeitou. Gol! Do Vasco! Juninho Pernambucano. 29 minutos do primeiro tempo. Na segunda finalização do Vasco. Contra o gol do Silvio Luiz. Bola preparada pelo Romário. Juninho Pernambucano. Veja aí que o goleiro do São Caetano não podia fazer absolutamente nada. Veja outra vez a preparada do Romário. E aonde entra a bola do Juninho Pernambucano. Um para o Vasco. Zero para o São Caetano. O que impressiona também foi a precisão do lance. A bola chega no Romário. O toque de primeira rápido. Preparando na medida. Quer dizer, como se fosse colocada com as mãos. E o Juninho chegou batendo. Escolhendo o canto. Colocou lá em cima. Com toda a sua competência. Quer dizer, foi um lance maravilhoso. Que resultou num gol maravilhoso. O que pode aí dar até o título ao Vasco da Gama. Que deu mais um passo rumo ao título. Quanto a legalidade do lance, Cerdeira. Nada a contestar. Lance limpo. Gol limpo. Normal. Legal. Gol legal. Normal. Lance muito bonito, né? O Raul já falou tudo. Lance perfeito. Bom, aconteceu aos 29 minutos. Passamos agora de 30. Pois não. E o Juninho Pernambucano. Detalhe para o assinante do Sport TV. Não teve qualquer vibração. Uma vibração mínima. Apenas beijou a camisa rapidamente. Comemorou com os jogadores de forma discreta. Foi o oitavo gol do Juninho Pernambucano. E a torcida do Vasco há pouco ensaiou um corinho. Fica, fica, fica para o Juninho Pernambucano. Levantamento para a área do Vasco. Julio Baiano tirou a bola do Juninho Paulista. Agora incendiada aqui a torcida no Vasco. Ela estava preocupada. Estava tensa aqui no Maracanã porque o São Caetano é que chegava mais. Parecia até que a torcida tinha saído, né? Agora eu acho que ela voltou. É verdade. Adão. Ademar. Chegou junto ali o Odivã. Essas bolas assim, o Arpo já vai até colocando o apico na boca. Já sabe que o Odivã vem que nem um trator. Ele já pode apitar antes que não tem dúvida. O Odivã vai arrastar o atacante. Não tem a menor dúvida disso. Essa é manha para a arbitragem, né, Cedeira? É manha. É, exatamente. Olha o Japinha. Jorginho. Um para o Vasco. Zero para o São Caetano. Agora, você está vendo aí na comparação, né, nas linhas, jogadas de linha de fundo. Um a um Juninho e Claudecir. Duas finalizações do Claudecir. E uma do Juninho. Vasco com 0 a 0. Ganhado o título. Agora, com o 1 a 0, vai ficando com o título. Com um a um, dá pênalti. Olha lá, Jorginho Paulista. Ficou reclamando uma falta, mas a bola é do São Caetano lá com o Japinha. Um para o Vasco. Zero para o São Caetano. Estamos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Das três vitórias do São Caetano fora de casa, depois que chegou ao módulo azul, apenas uma foi de virada contra o Grêmio lá em Porto Alegre. 3 a 1. Romário. Está chegando o Juninho. Clepson. Eu leio. Lá pelo meio, o Juninho Paulista. Claudecir. Sai bem lá de trás agora o Claudecir, deixando a bola com o Adãozinho. Escapou do Juninho Pernambucano. Chegou por baixo ali na recuperação, numa boa recuperação, o Juninho Pernambucano. E o Adãozinho recebeu um recado ali, tipo bronca, do Jair Pissé. Nem limpa. É, o Jair está pedindo para o time tocar mais a bola, ter mais tranquilidade do que não está acontecendo nesse momento. Aí o Tom, chegou aí, o Tom, chegou aí, o Tom, foi para dentro, Ademar, pegou o Elton. Ele bateu consciente, mas bateu fraco, né? Facilitou até para o goleiro do Vasco. Clepson. Um para o Vasco, zero para o São Caetano, valendo o título do Brasileirão 2000 da Copa João Avelange. Primeiro jogo, um a um em São Paulo, agora o segundo e decisivo aqui no Maracanã. Jura o Baiano. Mete a bola para o Jorginho Paulista. Juninho. Jorginho. Recebendo por ali o Clepson. Juninho Pernambucano. Está aí o autor do gol da partida, desarmado, esquerdinha. Esse é o Adão. Bola para o Vesquerdinha. Vai acelerando aqui pela esquerda, vai chegando rápido ali para a área do Vasco, Vesquerdinha. Meteu para dentro, perigo. Tirou o Nasa. Clepson. Falta contra o Vasco. Nós estamos chegando a 35 minutos do primeiro tempo. O gol do Vasco foi aos 29. E agora o arco do reserva do João Avelange está tendo uma trabalheira ali no banco do reserva do Vasco. Ainda há pouco, estava o Joel e mais dois assistentes lá dando instruções, o que não é permitido. É permitido somente uma pessoa. Agora a coisa normalinha. É o Ademar que vai bater, né? Todo mundo sabe da potência do Ademar. No tiro lá com o pé direito. É o Ademar que bate direto, é o Tom acompanhou. Sport TV, o canal campeão. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. Raul Plasman, 36 minutos de jogo, vai dando o Vasco 1 a 0. Raul. É, o São Caetano continua ainda dentro do seu padrão de jogo, dentro do seu estilo, quer dizer, com muito acerto. Teve muitas finalizações e a bola acabou não entrando. A participação do Elton foi positiva. Não fez nenhuma defesa fantástica, mas fez algumas importantes. Agora o time do Vasco respeitando muito o potencial ofensivo do adversário, né? Se fecha aí no meio campo. Juninho joga protegendo os dois lados, porque o São Caetano sobe com tudo. Mas, infelizmente para ele, o São Caetano não conseguiu, com as finalizações, marcar, né? Olha o Ademar. Tá difícil ali para o Ademar. Rolou atrás. Adão. Adãozinho ajeitou para o pé direito. Bateu! Gol! Do São Caetano. Adãozinho. Trinta e seis e quarenta do primeiro tempo. Cortou para o pé direito e mandou uma bola indefensável para o goleiro Elton. Você está vendo outra vez aí o lance. Como ele pegou bem na bola. Não deu para o Elton. Empata o São Caetano aqui no Maracanã. Vamos ver de novo o lance agora para o outro ângulo. Olha, o Adão corta para a direita. Acredita e bate. Veja onde entra a bola e o Elton ainda chegou a tocar na bola, Gaú. É, a distância era grande também, mas a velocidade. Foi uma bola muito rápida. Você viu com toda a explosão que tem o Elton. Chegou nela, mas não o suficiente para tocar lá para fora, né? Quer dizer, a bola tocou no seu dedo e acabou entrando pelo peso que ela teve naquele momento. Então, até o São Caetano merecia ter melhor sorte no jogo, porque finalizava e finalizava até muito bem. E esse acabou entrando, o jogo deve melhorar muito mais, hein? Olha o Juninho. Romário. Ali na entrada da área. Romário bateu para o gol. Meteu para fora. Deram 15 centímetros ali para o Romário. Você já viu o que acontece quando dão esse espaço para ele. Olha aí, ó. Com 5 centímetros ele já resolve. Jota, e foi o terceiro gol do Adãozinho na Copa João Avelange, setuagésimo sétimo do São Caetano. E um a um vamos ter tiros livres da marca do pênalti. A partir de dois a dois, o título passa a ser do São Caetano. Jota Júnior, em caso, de empate, né? Agora, Rui, como é que está o Joel aí, hein? Depois do gol, o Joel vai ficar com aquele nervosismo habitual, anotando a prancheta. E quem sabe, pode vir até a reclamar da arbitragem. Apesar daquele lance aí, polêmico do pênalti aqui, ele não se manifestou. O São Caetano vai chegando lá para a direita com o Japinha, um a um no Maracanã. Meteu lá para dentro o Júnior. Sai jogando com o Juninho Paulista. O Vasco marcou aos 29, o São Caetano empatou aos 36 minutos deste primeiro tempo. E o Jair Jota está pedindo uma maior atenção do miolo de Zagda, do time do São Caetano, principalmente com o Juninho Paulista e o Romário. Euler. Vai explorando aqui pela direita o Euler. Tem o Juninho lá dentro, ó. Bola para ele. Juninho Paulista recebeu. O Romário está lá, marcado pelo Japinha. Japinha e Romário. Romário está rolando atrás, está chamando para o jogo lá o Jorginho Paulista. Ameaçou bater para o gol, meteu para a área. Romário ajeitou, Juninho, na esquerda para o Jorginho, bateu. Gol do Vasco! Jorginho Paulista. 39, que jogada bem trabalhada pelo Vasco. Tudo dá preparadinha. E o Jorginho Paulista em posição legal. Ele manda cruzado para fazer dois Vasco. Um, São Caetano. O jogo pegou fogo, Gaú. É verdade. Você vê bem claro aí, total liberdade. O time do São Caetano marca muito mal. Por isso que tem que apostar. Não há outra alternativa, se não no seu potencial ofensivo. Tem que fazer três, quatro para garantir uma vitória. Porque fatalmente a sua defesa toma muitos gols. E aqui, neste jogo, estamos aí com uma possibilidade enorme de termos aí mais três, quatro ou cinco gols no jogo. Jorginho Paulista, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, Júnior. Olha o Wagner, Ademar ali pelo meio. Se arruma ali, o Ademar ficou sem a bola, chegou à esquerdinha. Mas ele já parava ali, marcava uma falta. Não, Cervera, falta de ataque. É, exatamente. O Marcos estava muito próximo ao lance e marcou corretamente a falta. Interessante que não é... Olha aí, como a posição era legal do Jorginho Paulista, né, Cervera? Legalíssima posição. Vamos ver de novo, ó. Legal. Tinha um jogador de São Caetano aqui na marca do pênalti, aproximadamente, dando condição. É, exatamente. O Raul colocou muito bem. A defesa do São Caetano marca mal. O lado direito da defesa saiu e ficou um jogador aqui do lado esquerdo dando condição. O assistente do José Carlos Oliveira muito bem, muito bem colocado. Realmente observou o lance, deixou o lance prosseguir corretamente. E saiu do segundo gol do Vasco, um gol legal. 41. E agora não temos mais nenhuma possibilidade de decisão por pênaltis. Só com 1x1 nós teríamos, né, os tiros livres ali da marca de pênalti. É, e a partir de agora qualquer empate dá o título ao São Caetano também. É verdade. 2x2, 3x3, 4x4. Não tá valendo nada, nada, nada. Tá parado, tá parado. Era falta pro São Caetano bater. É, e o Romário ficou reclamando falta a favor do Vasco. Abre os braços, inclusive baixinho o Romário. E reclamando com o árbitro Márcio Rezende de Freitas. Viu que a atitude do Márcio seria dar um cartão. O Romário colocou os braços pra trás e ficou quietinho, não quietinho. Bom, vamos ver se sai o cartão, porque não tivemos nenhum até agora, né, Cedeira? Não foi mostrado nenhum cartão. O jogo tá até tranquilo no aspecto disciplinar. Agora que ele pode agir ou não. É verdade, o jogo tá tranquilo. É um jogo que até agora jogadores jogando na bola, sem nenhum tipo de problema. Mas houve um empurrão, realmente, do jogador, do São Caetano, do Serginho, no Euler. E, até porque o Euler também recebeu agora um cartão amarelo. E recebeu corretamente. Porque, na verdade, o Euler também provocou. O Euler prosseguiu na jogada. A jogada já estava paralisada. Em função dessa jogada do Euler, é que o jogador Serginho, erradamente, também, deu um empurrão. E os dois levaram o cartão. A meu ver, correto. Estamos vendo aqui o lance. O Euler bateu rápido a falta. O Maracanã era malandragem, achando que era pra ele. Achando não. Sabia que não era dele. Mas bateu pra confundir a arbitragem. É, verdade. E aí provocou essa situação que também não justifica, né? Esse empurrão. E o Márcio, corretamente, aplicou um cartão pra cada um. 42 do primeiro tempo. O assinante vai acompanhando aqui a decisão da Copa João Avelanjo Brasileirão 2000. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Maracanã, hein? César e Euler. Falta do César. Você tá vendo aí o Serginho, que tomou o cartão agora há pouco. E agora tem cartão também pro número 6, número meia dúzia do São Caetano, que é o César. Nessa jogada que você tá vendo aí, ó. É, e um cartão que o jogador pede pra tomar, né, Jota? Porque o César veio pegar o Euler aqui quase no meio do campo. Quer dizer, não era uma jogada importante, não era uma jogada perigosa. Enfim, não havia nenhuma razão aparente pro César cometer essa falta. E veio por trás. E o Márcio não quis saber, aplicou corretamente o cartão amarelo. E há pouco o esquerdinho se desentendia ali com o Euler. Trocaram acusações. Até 41 minutos, nenhum cartão. E agora, em 2 minutos, 3 cartões. Márcio Rezende mostrando lá, né, pro Euler, pro Serginho e pro César. Aos pro final do primeiro tempo aqui no Maracanã. 2 para o Vasco, 1 para o São Caetano. A bola saiu ali, lateral. Esquerdinho ainda tentou tirar a bola dali. Você tá vendo aí o Euler, que tomou o cartão. E o César tá atrás dele ali, que também tomou. Julinho Pernambucano. 2 para o Vasco, 1 para o São Caetano. Bora pro Clebson. Chegou bem ali na linha de fundo. Meteu pra área, subiu o Japinha. Romário! Nesse lance, o Romário tava pra fazer o gol. Quase que ele mete a bola pra escanteio lá. Contra o seu campo, né? Porque o Japinha subiu e tirou. O melhor, a melhor concentração do Romário pra finalizar. E até na visão da bola, né? Serginho. 44. São Caetano agora pra ser campeão. O Lima já disse, né? Com 2 a 2 é campeão. Com 3 a 3, com 4 a 4. Ou virando o jogo, evidentemente. Tá aí a placa pra você conferir. E o Vasco, por enquanto, é o campeão. E tem mais um cartão ali, ó. É, outro cartão, né? Que o jogador também dá de graça, né? Pro arco. Porque o arco, o Márcio já tinha paralisado o jogo por causa de uma falta. E o Juninho resolveu chutar a bola pra longe. Quer dizer, totalmente uma jogada, totalmente bisões. Sem nenhuma, sem nenhum sentido. Depois precisa fazer uma falta no jogo. Leva um cartão vermelho pela segunda advertência. E aí vão reclamar com arco. É, o Juninho Pernambucano 31 foi quem recebeu esse cartão amarelo. O Jota Júnior. Tá, passamos os 45. Vamos para os acréscimos. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano aqui no Maracanã. O Divan lá atrás com o Elton. Confesso que subiu a placa aqui, mas com esse som... Um minuto. Um minuto. Obrigado, Lima. Tá aí o Santana. Você viu lá o Elton. Tá aí o técnico Jair Pisserni. Vai dando o Vasco aqui no Maracanã. Dois a um. César. Márcio Gezene tava ali no meio do caminho. Bateu nele a bola. E aí ele termina o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo no Maracanã. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano. Vamos então para o segundo tempo aqui no Maracanã. Pra gente conhecer o campeão do Brasileirão 2000 da Copa João Avelange. Por enquanto vai dando o Vasco dois para o Vasco um para o São Caetano. São Caetano agora ali à esquerda. Primeiro tempo saiu o Vasco. Agora sai o São Caetano. Vai apitar lá o Márcio Gezene de Freitas. Começa o segundo tempo da decisão aqui no Maracanã. Olha o Japinha. Nozinho Paulista tava ali com o Japinha. Bola metida na frente pro Ailton. Juno Baiano. Juno Baiano. Tava pressionado ali o Juno Baiano. E tirou mal essa bola da área do Vasco. Deixou lá um arremesso pro São Caetano com o César. Esquerdinha. César na frente pro Esquerdinha. Saiu a jogada do São Caetano. Levantamento pra área. Lá em cima foi pegar Elton. Olha o Jorginho. Tá buscando o Euler do outro lado. Lá facilitou a vida do goleiro Silva Luiz. Raul já tá de olho no Paulo Miranda. O seu posicionamento. Ele que veio pro jogo agora na contusão do Juninho e Pernambucano. Vamos ver daqui a pouco com o Raul. O que é que tá fazendo em campo praticamente o Paulo Miranda. Aí o Tom. Olha a bola pro Ademar. Acreditou e bateu pro gol. Elton. Já sai jogando lá com o Clebson. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano no Maracanã. Chegava lá pra fazer a falta e fez a falta o Euler. Vasco que ganhou a Copa Mercosul. Está tentando agora ganhar também a Copa João Avelange. Cláudio Silva. Cláudio Silva. Japinha. Cláudio Silva se apresentou na frente. Ele meteu lá mais à frente ainda pro Ademar. Que depois fez a falta no Nasa. E o São Caetano ganhou no ano 2000 a série A2 do Campeonato Paulista. E foi vice do módulo amarelo da Copa João Avelange. O Raul. O Paulo Miranda tá na dele mesmo. Ali no meio né Raul. É verdade. Ele vai encontrar sempre o Esquerdinha. Que é o jogador que vai tentar marcá-lo. Se bem que o Paulo Miranda não é muito de subir. O Juninho Pernambucano também é homem de proteção. Mas aparece mais à frente. Você viu o golaço que fez. O Paulo Miranda até pode acontecer. Fazer um gol aí. Mas é mais na base da proteção. Quer dizer. O Vasco fica menos ofensivo. Pelo menos nesse setor do campo aí. Tentava lá pela direita o Juninho Paulista. Ficou sem ela. Ficou sem a bola. E o São Caetano tem aí o Tom. Dois minutos e meio do segundo tempo. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano. Wagner. Claudecir ali pelo meio. Japinha. Chegava o Nasa. Aí o Tom. Tem a opção lá na esquerda do César. O Ademar se apresentou. Aí o Ademar. Está se arrumando para bater. Disparou. Passou à esquerda do Elton. Mas teve um desvio lá. E a cara do Elton foi de um susto. O Jota Júnior. É. Não dá para deixar à vontade. Quer dizer. Trabalhar em um espaço para finalizar. Ele bate forte. Pega bem na bola. E é preciso fazer uma aproximação maior. Para evitar a finalização. E é ele que vai bater o escanteio. É o Ademar. Meteu essa bola para a área. Passou pelo Serginho. Sobrou para uma esquerdinha. Bateu para o gol. A bola passou. Para a direita do Elton. E o Ailton estava lá na pequena área. Você está vendo aí o lance. Olha a bola passando ali. Abaixo do Ailton. E o susto do goleiro Elton. Pensando. Desculpa. E o Ailton realmente participou do lance. Se a bola entrasse. O Ailton estaria participando. O lance seria irregular. Teria que ser marcado no impedimento. Decisão da Copa João Avelange para o assinante Sport TV Maracanã. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano. O Vasco com 0x0 ganharia o título. Com essa vitória. Fica também com o título. O São Caetano precisa vencer. Ou agora empatando em 2x2. 3x3. 4x4. E daí para frente. Japinha. Olha a chegada do São Caetano com o Japinha. Bola passou pelo Wagner. Protegeu o Odivan. Tranquilo lá o Elton. Saindo lá pela direita o Clepson. Paulo Milano. Lançamento para o Pomário. Deixando mais atrás para a chegada do Jorginho Paulista. Está aí o Jorginho. Vamos para 5 minutos do segundo tempo. Juninho Paulista. Jorginho Paulista. Japinha. Claudecer. Ailton. Japinha. Ailton. Apareceu bem ali o Nasa. Interceptou bem o Nasa. Tentou ligar o Romário lá na frente. O Juninho estava livre pelo lado esquerdo. Ademar. Chegou Ademar. Vai disparar de esquerda. Bateu para fora. É Jota. No primeiro tempo nós mostramos aqui os números do jogo. No intervalo. E vimos na telinha. 15 finalizações do time do São Caetano. Todas elas com muito perigo. É um número impressionante para 30 minutos de bola rolando. E a tendência é que continuemos a ver esse mesmo formato no segundo tempo que o São Caetano continua finalizando. E com muito perigo. Não é aquela finalização que vai lá na bandeira do escanteio. Não. São finalizações que levam um grau de dificuldade muito grande para o goleiro Elton. Essa bola para o Euler. Lançamento lá do Júlio Elbaiano para o Euler. Vai chegando até a área. Meteu para dentro. Daniel. Serginho evitou ali que seria escanteio para o Vasco. Essa bola sobra do Paulo Miranda. Seis minutos do segundo tempo. Euler. Tem o Paulo Miranda atrás. Se quiser lá. Faz a jogada com o Paulo Miranda. Dois para o Vasco. Um para o São Caetano. Jorginho. Passou uma bola para o xará dele. O Jorginho Paulista. Que não foi no pé. Está aí o Jorginho. Paulo Miranda. Estava marcado ali. Caçado pelo Daniel. Paulo Miranda. Fez a jogada com o Juninho. Meteu na frente para o Romário. Se agumou o Romário. Vai bater para o gol. Saiu o goleiro. Gol. O Romário. Romário. Sete minutos do segundo tempo no Maracanã. Levanta a galera do Vasco. O Romário recebeu a bola do Juninho. Foi para dentro da área. Você está vendo aí o lance. Escapou do Serginho. E aí executou o goleiro. O Silvio Luiz. Três para o Vasco. Um para o São Caetano. E nos três gols do Vasco da Gama. Três vezes o Juninho participou do lance. É claro que no segundo gol. O Romário deu o último toque. Antes da finalização. Mas a bola partiu do Juninho também. Agora. Aquele negócio, Jota. Ele não pode receber. Quer dizer. Quando recebe a gente sabe que 90% é a possibilidade de acontecer alguma coisa importante como o gol. Mas é um gol importante. O Vasco dá mais um passo rumo ao título. O Romário que marcou o vigésimo gol dele na Copa João Avelange. Romário que está apenas a três gols aí do jogador Ademar. Da equipe do São Caetano. Dos 20 gols. O baixinho Romário marcou quatro gols de pênalti. De Vasco agora, Jota. Tem 54 gols marcados. 49 sofridos. Saldo 5. É, e a outra. Outro detalhe. Eu já tenho a percepção do jogador que realmente é craque. Talvez se fosse um outro. Talvez se fosse um outro. Tentasse cavar um pênalti. Porque o Romário tentou passar pelo jogueiro. Tentou novamente. Ele foi acreditando. Era uma jogada importante. E ele finalizou. Aí o Otometeu essa bola para o Esquerdinha. Subiu lá o Clebson. Três para o Vasco. Um para o São Caetano. Agora para o São Caetano ser campeão. Tem que buscar três a três. Ademar bateu para o gol. O Otom acompanhou. Já está aí. Então logo saiu o gol do Vasco. Jair Pisserni colocou todo o banco no aquecimento. Foi o 47º gol sofrido pelo São Caetano na João Avelante. E é exemplo do São Caetano. O Vasco também vai para o trabalho de aquecimento. Olha a festa que faz o torcedor do Vasco aqui no Maracanã. Enquanto você acompanha também o atendimento ali ao Juninho Paulista. Um problema ali no braço esquerdo do Juninho. Já está sendo atendido ali pelo médico do Vasco, o Dr. Clóvis Munhoz. Torcida do Vasco já vai fazendo festa de campeão aqui, hein? Duas assistências do Romário, nenhuma do Ademar. Duas finalizações do Romário, nove do Ademar. Olha o Romário. Meteu para o Euler. Está parado. O assistente marcou impedimento do Euler. Esporte TV, o canal campeão. Banco Real, trazendo o Rock in Rio para você. O Ademar, trazendo o Ademar. Depois desse jogo, vai se incorporar definitivamente lá ao Stuttgart da Alemanha. Jardim Paulista tirou. Licardado em total agora para o Juninho. Romário na direita. O Euler pelo lado esquerdo. Ele preferiu o Euler. Olha a chegada do Euler. Para cima do zagueiro, o Daniel. Levantou, pegou mal. Outra vez, tive a impressão que o gramado atrapalhou ali. O último toque do jogador Euler. Está bem regular o gramado, Jota Júnior. Muito altos e baixos no gramado do Maracanã. Muito civil. Jota, você falava do Ademar. Ele não só é o artilheiro do time na Copa João Belange, e o artilheiro da competição com 22. Como é o maior artilheiro do São Caetano de todos os tempos. Ele marcou 44 gols contra 38 do Serginho Chulano. Já está parado o jogo ali. Já está marcada uma falta contra a equipe do Vasco. Três para o Vasco. Um para o São Caetano. E a falta foi bem marcada. O Márcio ainda esperou aqueles segundos necessários para ver se acontecia a vantagem. Ela não aconteceu. O Márcio apitou corretamente a falta. É uma falta perigosa. Até porque é o Ademar que bate. Olha lá. É ele que bate. Acertou a barreira. Acertou a cabeça lá do Odivan. Odivan acusou o golpe ali. Não seria diferente. Olha o Romário aí, ó. Juninho atrás dele. A colaboração ali toda. Romário. É ele, né? Bola para a área. Júnior Baiano. Escanteio para o São Caetano. Júnior Baiano assustou o Elton. O Elton foi sinal de positivo e tal. Mas no primeiro momento ele ficou assustado do goleiro do Vasco. É, e o Júnior Baiano, além de pedir desculpa, disse o seguinte. Eu estava vendo. Eu estava vendo o Elton. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem porque a bola foi pela linha de fundo, né, Jota? Daqui a pouco o Zinho no São Caetano. Olha o escanteio. Esquerdinha bateu. Vai sobrar para o Daniel. Que pé esquerdo mandou para fora. Tiro de meta para o Vasco. Você está vendo o Zinho aí, ó. Vai para o jogo, Zinho. Passamos de 12 minutos no segundo tempo. Aí o Jair Pisserni, você viu no detalhe, conversando com o Zinho. Está voltando lá o zagueiro Daniel. Está aí o Robário. Quem bate é o Elton. Claudecir. Japinha. Vai dando o Vasco na decisão da Copa João Avelange aqui no Maracanã. Aí o Tom. Levantou. Esquerdinha chegou do outro lado. Se arruma ali com a sua canhota. Ademar. Meteu para dentro para o Wagner. Tirou ali o Nasa. Ficou sentindo o Nasa nessa dividida. No detalhe ali o Nasa. Está aí o Joel Santana. Aí o Jair Pisserni. Dando o último recado ali para o Zinho que vai entrar. César. Serginho. Mete no meio lá para o capitão Daniel. Três para o Vasco. Um para o São Caetano. Ao São Caetano agora. Três a três. Ou virar e ganhar o jogo para ser o campeão. Essa ficou de graça ali para a saída do Clepson. Euler. Saiu bonito do Serginho. Escapou lá pela direita o Euler. O Juninho está chegando na área. E o Romário está lá evidentemente. Cortou o Daniel. Voltou para ele. Está buscando o Romário. Recebeu. Vai se arrumar. Pé direito. Tentou cavar o pênalti. Juninho. E agora vai cartão para o Romário. Serdeira. Vai o cartão com toda razão. Quer dizer, da outra vez que eu falei no lance do gol. Que ele não cavou. Era uma jogada importante. Essa também era uma jogada importante. Ele tentou cavar de uma forma totalmente ridícula. Foi uma jogada ridícula do Romário. E levou o cartão com todo o acerto. Jota sai esquerdinha no São Caetano. Entra Zinho número nove. O Zinho é o vice-artilheiro do time com treze gols. O Zinho vai para o jogo. Quando estamos com quatorze minutos e quarenta. Sai esquerdinha. Entra Zinho no time do São Caetano. E o cartão para o Romário. Ademar. Esse é o Japinha. Lançamento para ele. Para o Zinho. Entrou agora. Está inteiro. Correu, correu, correu. Saiu a bola. Tiro de meta para o Vasco. Vamos ouvir o Raul Plasma. Com quinze minutos do segundo tempo. O terceiro gol do Vasco. Matou o jogo, Raul. Ainda não. Pelo potencial que tem o time do São Caetano. Na parte ofensiva. Agora a entrada do Zinho. Modifica totalmente o esquema de jogo. Esquerdinha era o homem lá de meio campo. Jogando mais atrás. O Zinho já entra como atacante enfiado. O Ademar veio, voltou um pouquinho para o meio campo aí. Quer dizer, é uma nova forma de jogar. As observações do Raul Plasma para o vacilante Sport TV. E para os amigos do canal GNT Portugal. Acompanhando a decisão do Brasileirão 2000. Japinha. Laudeci. Já é jogador do Palmeiras. César. O Ademar está ali pelo meio. O Ailton também está pedindo a bola. Bola para o Ailton. Escapou bem o Ailton. Chegou e bateu para o gol. Vai entrar Henrique na equipe do Vasco da Gama. Jota Júnior. Henrique que tem a camisa número quinze. Aí a formação do Rui Guilherme. Número quinze. Henrique vai para o jogo daqui a pouco. E no São Caetano, dezesseis, Gilmar. Vão mexendo os dois treinadores nesse segundo tempo aqui com três a um para o Vasco. Vinte e duas finalizações do São Caetano. Cinco do Vasco. Está três a um para o Vasco. Parece. Antes de aproveitamento é fantástico do Vasco. Fez três gols em cinco tentativas. E aí a preocupação agora com o Jorginho. Não dá mais para ele, Rui? É, vai entrar o Henrique no Vasco da Gama. Vamos ver quem é que vai sair. Está saindo o Jorginho realmente. Não dá mais para ele. Está saindo de maca. Terceiro atendido pelo médico Clóvis Munhoz. Entrou Henrique quinze. E sai Jorginho com a camisa número dois. Veja aí o Henrique entrando. Saindo o Jorginho. Saiu na maca. Você também acompanhou? Estamos com dezessete minutos. E veja aí o Romário. Olha lá. Fez o gol. Saiu comemorando. Abrindo os braços. Como que abraçando ali a torcida do Vasco. Aqui presente ao Maracanã. Chapinha. O torcida do Vasco agora faz a sua homenagem ao Jorginho. Que deixou o campo na maca. Juninho. Lá pela direita o Clebson. O Eulio já se posiciona ali à frente. Recebe. Paulo Miranda mais atrás. Rola para o Paulo Miranda. Daqui a pouco o Lima já disse Gilmar no time do São Caetano. Jorginho Paulista. Esperou a definição do Juninho ali. Que ficou passeando à frente dele. Ele fez a jogada com o jogador Henrique. Daí o Jorginho Paulista. Voltou para o Nasa. Júnior Baiano. A direita para o Clebson. Paulo Miranda. O Vasco vai respirando agora. Vai trocando passes. Vai respirando. Fazendo 3 a 1 no São Caetano. Chegando o Juninho. Foi para dentro o Juninho. Parou na marcação lá do Serginho. Sai jogando o Claudecia. Esse é o Adãozinho. Daí o Adão. E o Gilmar ainda não entrou. O jogo não parou. Daí o Tom. Saiu do primeiro. Mete a bola na frente para o Wagner. Chega no apoio. Já pinha. É difícil ali para o Japinha. Agora está na sombra ali. A única sombra que tem no gramado. É onde estava o Japinha. E onde ele vai voltar aí. Levantamento lá para o Ademar. Ademar tocou de cabeça. E facilitou para o goleiro Elton. O Japinha, Jota. Que dos 11 jogadores que estão em campo. Foi o único que não marcou. Nem uma vez na Copa João Avelante. Claro que eu não estou contando o goleiro Silvio Luiz. Dá o descer. Recebendo o Japinha. Levantou buscando lá dentro o Ademar. Tirou o Odivan. Sai com ela Clebson. Adãozinho. Vai chegando o Adão. A devolução do Japinha não foi boa para o Adãozinho. E a bola é no Vasco com o Euler. Está marcando ali o Daniel. Juninho. Paulo Miranda acompanha lá pela direita. Olha a chegada do Vasco com o Paulo Miranda. Juninho. Quem chega agora para o lance é o Clebson. Meteu para a área. Paulo Miranda. Claudeciro. Clebson outra vez. Paulo Miranda. Mete na esquerda para o Jorginho Paulista. Agora muita vontade em campo o Vasco. Juninho. Deixa para o Jorginho Paulista. Encostou ali para ajudar o Paulo Miranda. E aí tocou errado. Passamos de 21. O Raul no segundo tempo. Uma das grandes armas do São Caetano. O Raul vai falar já. É a jogada com o César lá pelo lado esquerdo. E no segundo tempo não tivemos nenhuma ainda com o Ala César do São Caetano. É verdade. O time do São Caetano deu uma caída. Quer dizer. Moralmente também se abateu muito. Eu vejo agora nesse momento o São Caetano bem diferente do São Caetano das outras fases. Embora tenhamos o Zinho aí com muita disposição. Ele disse que vai fazer o gol da vitória. Olha ele lá. Fez o corte. O Ivan protege. Tiro de meta. É o único jogador que está aceso aí. É claro que tem condições físicas. Entrou agora. Está mais inteiro que os outros. O calor é muito grande. Houve o desgaste. O time do São Caetano está demonstrando que sentiu isso aí. Além do impacto dos três gols que tomou. O time que finalizou muito conseguiu fazer apenas um gol. Então de vez em quando o time cai diante do que está acontecendo. E o time do Vasco da Gama tranquilo. Se posicionou mais defensivamente com as alterações. Pelo menos parece que está tudo sob controle para o Vasco da Gama. E no São Caetano saiu o Japinha. Entrou o Gilmar número 16. Ganhou lá dividida ali o time do Vasco. Juninho. Passamos de 22 no segundo tempo. 3 a 1 Vasco. E o detalhe Jota é que o Jair tem no banco um outro lateral direito que é o Nelsinho. Mas ele optou pelo Gilmar que é um jogador de meio campo. Vai chegando com ela dominada ali. César. Deixou lá para a esquerda. Para esse que entrou agora que é o Gilmar. Ailton. Ailton. Está se arrumando para bater. Ainda o Ailton. César levantou essa bola para a área. Júnior Baiano tirou. Juninho. Paulo Miranda. Juninho Pernambucano fez 1 a 0. O Adãozinho empatou. Juninho Paulista virou. E o Romário fez o terceiro. 3 a 1 Vasco. Tranquilidade na direita lá para o Clebson. Juninho. O Henrique toca na frente. Lançamento para o Romário. Silvio Luiz saiu. Foi buscar o goleiro. São Caetano. São Caetano não tem o Japinha agora. E o Romário ocupou aquele espaço ali com inteligência. Ninguém marcou o Romário. Adão. Adão. Ademar. Ailton. Ailton meteu essa bola na frente. O lance é bom. Pro Wagner. Tocou para trás. O Divan apertava o Zinho. César. Ademar. Chegou bem ali o Nasa. Gilmar. Outra vez o Nasa ali. Essa bola vai ficar para o César lá do outro lado. Passamos de 24 minutos. 3 Vasco. 1 São Caetano. Ailton. Ademar. Juninho tomou a bola e meteu para o Euler. O Romário está lá pelo meio. Juninho está chegando mais atrás. Juninho. Saiu também do Daniel. Tocou para o Romário. Tentou devolver para o Juninho o Romário. Zinho. Está valendo o título do Brasileirão 2000 da Copa João Avelange. Vai dando o Vasco 3 a 1. E o Vasco vencendo, conquistando o título da Copa João Avelange. Jota Júnior. Romário pela primeira vez vai ter esse título. Já foi ao estadual várias vezes. Campeão até da Copa Europeia. Campeão da Copa do Mundo. Agora brasileiro nunca. Vai ser a primeira vez. César. Não saiu não. Não saiu a bola, hein? Incrível. Ficamos de olho aqui no assistente. Gilmar. Tentou tirar. Tentou tirar dali o Maza. Falta o São Caetano. Falta o São Caetano. Tocou para dentro. Gilmar bateu. Uma bola sem potência, mas que preocupou lá o goleiro Elton. Veja outra vez o lance aí, ó. A bola nem entraria, mas o Elton foi lá, por segurança, mandou para fora. Agora, dois escanteios para o Vasco, três para o São Caetano. Tirou o Odivan. Está com a bola por aí o Adão. Adãozinho. Ademar. Mete para dentro. Tira Júnior Baiano. Juninho. O Elton se posicionou. A bola é do Gomário. Trongou lá com o Gilmar. Tem falta. Perto da bola, Gomário. Olhou, olhou, olhou. Muita gente se escondeu e agora tem impedimento do Elton. Sport TV. O canal campeão. DDI Interligue. Não existe preço menor para ligações internacionais. Até agora, 26 faltas no jogo. Cláudio Cerdeira. Estamos com 27 minutos. Apareceram ali os números. No scout do Sport TV. É, para uma final, o jogo está muito maneiro, né, Jota? O calor, quer dizer, os jogadores voltando aí de férias. Quer dizer, todo esse problema ficou uma final meio morna. E o placar também está contribuindo para isso. Então, o número de faltas reduzido. Isso é bom para o futebol. Os jogadores estão jogando futebol. Um jogo num ritmo morno, né? Para uma final de campeonato brasileira na Copa de Mavelã. Rui, e haja água aí para os jogadores do Vasco à beira do gramado, hein, Rui? É, com certeza. Principalmente o goleiro Elton, que sempre pede água ao massagista Carlão, que de vez em quando traz até gelo para ele. E o Gilmar tomou cartão amarelo, 16, do São Caetano. 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano. Decisão da Copa, João Avelanche. Gilmar. Meteu para a área, subiu o Danielzinho. Atrás dele, fácil para o Elton. Fica até difícil falar do jogo agora, né, Raul? Diante de tudo que a gente está acompanhando, no placar de 3 a 1, está aí o cartão para o Gilmar. O jogo está morno, realmente, como colocou agora há pouco o Cerveira. É verdade. Não tem muita emoção. São Caetano aceitando. O Vasco já também satisfeito com o que tem. Claro, ele dá o título. É muita coisa. Agora o jogo ficou bom para o Euler, que ele joga praticamente no mano a mano aqui. Se o Vasco acertar uma saída de bola, ele vai ganhar sempre. na velocidade que a jogadora é muito rápida. É, o Raul Euler, ele, você falou muito bem, agora ele só precisava ter um pouco mais de noção da regra do impedimento, porque é impressionante a velocidade que o Euler tem. Se ele conhecesse um pouquinho a regra do impedimento, ele realmente toda hora estaria na cara do gol. Mas ele se adianta sempre antes do lançamento e já acho que no Euler hoje ele já deve ter tido uns 4 ou 5 impedimentos. Se ele observasse um pouco melhor a regra do impedimento, fatalmente ele estaria na cara do gol. Sem dúvida alguma. Ele é ansioso, né? Ele parte antes de acontecer o toque na bola. Então isso aí realmente foi muito bem observado. É uma pena para o Vasco da Gama e para ele, que ele não possa aproveitar melhor a sua condição de velocidade. Duas jogadas de linha de fundo do Euler, uma do Wagner, uma finalização do Euler, duas do Wagner, na comparação desses dois jogadores. O Vasco sendo campeão hoje na Copa João Avelãs, a festa vai ser na quadra da Unidos da Tijuna, que recentemente homenageou o Vasco em um carnaval. Vamos caminhando para 30 minutos do segundo tempo. Dois, dois não, três. Três para o Vasco, um para o São Caetano. Ademar, Zinho. O Jota, o São Caetano está perdendo o título, mas deixou a sua marca. Em 32 jogos, em apenas três, ele não marcou um gol secreto. Aí os câmeros do São Caetano com o Carlos Lima. Juninho. Falta do Claudecir. Juninho está reclamando e está saindo o cartão lá para o Claudecir, Cendeira. É, uma falta bem marcada, uma falta dura, do Claudecir no Juninho, Juninho em velocidade, e o Marcio tranquilamente foi lá, apontou o cartão amarelo, que não manda a lei do jogo. Clebson tocou na frente para o Euler, tentou devolver para o Clebson, o menor para o César, sai jogando lá de trás o São Caetano. o Claudecir. Nesta quinta-feira, às oito da noite, o torneio Rio-São Paulo, Palmeiras e Fluminense, para o assinante Sport TV. Ailton. Cortou o Júnior Baiano, a bola do Gilmar. Claudecir. Zinho. Buscava lá na frente o Wagner. Sobrou para o Ailton. Tira da Lio Nasa. E agora o Juninho vai puxando aí, essa saída do Vasco. Romário ali pelo meio, o Euler também se posiciona, Romário ali na entrada da área, caiu, o Ailton mandou seguir. É, mais uma vez não houve nada, né, o Romário, um pouco sem pernas, e a bola foi um pouco à frente dele, ele tentou dar uma, dar uma cavadinha. Passamento do Adão. Tirou o Odivar. O Vasco vai caminhando para o título da Copa João Avelange. 72% de bola em jogo, 28% de bola parada, e o lance do Romário. E com o mando de campo, Jota, o Vasco tem 64,6% de aproveitamento, em oitavo lugar. Rui, você confirma então que o Vasco vai ficar naquele grupo onde não tem altitude na Libertadores América, é isso, né? Sim, é isso mesmo, o Jota Júnior já foi referendado pela Sul-Americana, indicação da CBF, e o Vasco fica neste grupo. Euler, meteu para o Romário, se arrumou, vai fazer o corte, não, saiu, bateu de biquinho, gol, não, 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 ele marcou o impedimento do Euler, ele marcou o impedimento do Euler, vamos passar a palavra agora para o Claudio Cerveira, está aí o lance Cerveira, esse é o primeiro momento do Romário. Exatamente, esse lance está totalmente legal. E agora ele vai marcar impedimento do Euler. Exatamente, porque mesmo a bola tendo vindo do goleiro, o Euler estava em posição de impedimento, e em posição de impedimento, ele não pode ganhar uma vantagem, foi o que aconteceu, ele estava sozinho, estava em posição, a bola veio para ele, e o assistente Milton está vendo, corretamente, marcou o impedimento, o máximo, o Vindo confirmou. Foi o terceiro impedimento, cometido ali pelo Vasco, um impedimento apenas do São Caetano. Daqui a pouco, o Lerto no São Caetano. E o Ademar está querendo bater, está querendo relembrar, aquele momento dele, contra o Fluminense, aqui no Baracanã, na fase anterior, da Copa João Avelange, quando ele executou o goleiro do Fluminense. E a Copa, a torcida do Vasco, gritava, Felipe, Felipe, Felipe. Vai sair, Ailton, entra, Leto número 10, no São Caetano. 33 minutos do segundo tempo, então o Rui Guilherme confirmou, o Vasco pediu, foi atendido, vai para a Libertadores, então, como vice da João Avelange, para cair nesse grupo, que não tem altitude. É isso, não é Rui? Exatamente, tem Arol, América de Cali, e Deportivo Tátira, da Venezuela. Consequentemente, a altitude sobrou para o São Caetano. Depois da falta, eu falo o grupo do São Caetano. Vai bater o Ademar. Direto, só acompanhou o Elton, pois não, Lima? Cruz Azul do México, aí tem altitude, o Medo do Equador, também com altitude, e o Defensor do Uruguai, aí sem altitude. É, esclarecendo então para o assinante, muita gente pode não estar informada, o Vasco pediu, antes dessa partida, pediu a CBF, para que encaminhasse a Comebol, a Confederação Sul-Americana, o seguinte, nós queremos ser considerados vice da João Avelange, para cair no grupo tal. E a Comebol aceitou. Entendeu? Foi isso que aconteceu, não é Rui? Estou certo, Rui? Exatamente, o Vasco pediu a CBF, que ela indicasse este grupo, e a CBF indicou, e a Sul-Americana referendou. E prejuízo do, então, do São Caetano, como é que pode? Quer dizer que é só pedir agora, e tudo bem, eu quero ser vice-campeão, para pegar o grupo, supostamente, mais fraco. É só aqui mesmo. 34, vamos para 35, Juninho. Boa bola, Bem metida, só para o Clebson. O Euler está acompanhando lá, do outro lado. Levantou exatamente para ele, muito na frente para o Euler. O Vasco está certo, impedir o problema, aceitar isso aí, o Vasco está no papel dele, defendendo o lado dele, é claro. Sport TV, o canal campeão. Novo Palio, o carro que vai mudar seus conceitos. Gilmar, passamos de 35, vai dando o Vasco na Copa, João Avelange no Brasileirão, 2003 para o Vasco, 1 para o São Caetano. São Caetano com 3 a 3, é o campeão. Gilmar, Leto, chegou agora o Leto, bateu, bateu em todo mundo, e teve o toque, não, o Márcio mandou seguir ali, Cerdeira. É, houve até um toque, a bola tocou na mão, acho totalmente involuntário, o jogador inclusive estava de costas, e a bola bateu no companheiro, e bateu na mão do Jornalinho Paulista, e o Márcio corretamente, mandou o jogo prosseguir. Jota, na última década, foram duas as decisões, entre Paulistas e Cariocas, essa é a terceira, e os Cariocas, levaram a melhor em todas, em 95, o Botafogo foi campeão, em cima do Santos, em 97, o Vasco foi campeão, em cima do Palmeiras, e agora, o Vasco está sendo campeão, em cima do São Caetano. Passamento na frente, lá para o Wagner, chegou o Nasa, o Nasa não perde uma, e no desarme, está perfeito até aqui o Nasa. Gilmar. Aí o detalhe, o Jota, é que o Nasa está marcando, sem violência. Olha o Jota. Veio buscar Romário, Juninho, é para o Euler, é, o Juninho tentou meter, essa bola para o Euler. Era a única opção, que ele tinha, lá pelo lado direito, do ataque. Leto, 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano, decisão aqui, do Brasileirão, 2000. Zinho. Valdecir, Valdecir, tocando para o Leto, vai chegando ali, vai fazendo a aproximação, Ademar. Zinho, ficou ali pressionado, Claudecir, boa bola para o Gilmar. Meteu essa bola para a área, tirou dali o Júnior Baiano. Claudecir, estava esticando ali, a sua perna ali, atrapalhando o Júnior Baiano. Leto, uma perna que não é pequena, né, do Claudecir. Olha o Ademar, pé esquerdo, bateu, desviou, vai lá o Elton. Escanteio para o São Caetano. Inclusive, o Jota, essa perna do Claudecir, ela foi a altura da cabeça, do Júnior Baiano, e o Márcio fez um sinal, de que ia deixar o jogo prosseguir, e fez erradamente, porque a bola voltou, para o poder do São Caetano, e tinha sido um jogo perigoso, a favor do Vasco. Escanteio para o São Caetano, passou pelo goleiro Elton, mas tem uma falta lá. O zagueiro Serginho subiu, e acabou deslocando o goleiro do Vasco. Olha o lance aí, ó. O lance realmente foi muito claro, né, o zagueiro do São Caetano, se apoiou no ombro do Elton, não deixou o Elton subir, e o Márcio marcou corretamente. Você viu lá o Joel Santana, tá lá, a cobrança do Júnior Baiano. Daniel. Carlos Lima já disse, né, o São Caetano, domingo, já começa a sua participação no Paulistão, vai a Matão, no interior de São Paulo, pegar a Matonense. E já com os novos reforços, o meia Marlon, que veio do União, Jarara, Simão, volante, que veio da portuguesa, e os atacantes, Magrão, que estava no Botafogo, aqui do Rio, e o Simval, que estava no futebol paranense. E o Vasco Rui, já entra no final de semana, no Campeonato Carioca, né? Exatamente. Vasco no fim de semana, já pega o Madureira em São Januário. Juninho, Romário, a opção na esquerda é o Euler, Serginho cortou, 39 minutos. Falta pouco, para a torcida do Vasco, explodir na comemoração, desse título da Copa João Avelange. Olha a marcação do Odivano, o Ademar ali, o Ademar puxando a camisa do Odivano, todo mundo procurando espaço ali. Paulo Miranda, Júnior Abaiano, Paulo Miranda, já já a marca de 40 minutos, 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano, o Vasco vai conquistando o título do Brasileirão 2000. Paulo Miranda, vira na esquerda para o Jorginho Paulista. Vai entrar Pedrinho no Vasco. Lago Mais, às 8 da noite, o torneio Rio-São Paulo, Palmeiras e Fluminense, para o assinante Sport TV. O São Paulo que começou ontem, Santos ganhando no Flamengo, São Paulo ganhando no Vasco, Botafogo e Corinthians, empate, 3 a 3. Juninho, Paulo Miranda, melhor para o Leto, Wagner, passamos de 40. Aí o Ademar, Odivan, o Zinho chegou, e a bola bateu por último no jogador de São Caetano, lateral para o Vasco. O Zinho tentou dar uma cavadinha ali, mas o Márcio já tinha, inclusive, apontado a lateral a favor do Vasco. E aqui ao lado do gramado, Rui já está sendo tudo preparado para a entrega da taça ao campeão e para o vice-campeão. Exatamente, o Pedrinho ia entrar, mas por enquanto não, vai ficar como uma opção, além da conquista, que vai ser comemorada, e a invasão certamente vai acontecer, Jota? Inevitável. Romário, Daniel faz a falta ali no Romário. E amarelo para ele. É, uma falta para cartão, Romário ia fazendo a jogada e disparando, mas eu acho que o Márcio se arrependeu. Não, não deu não, ele ameaçou e voltou atrás. Ameaçou, mas aí viu o final do jogo, tal, erradamente, porque foi uma falta para cartão amarelo. Enquanto isso, a gente acompanhava aqui imagens do Júnior Baiano, pedindo para a torcida já começar, aumentar ali o volume da comemoração do título. Olha o Euler, saiu o Silvio Luiz. Agora sim, vai entrar Pedrinho com o número 7 no Vasco da Gama, Jota Júnior. 41 e 40. 3 a 1 para o Vasco. Dorginho e Paulista. Caiu o Maza. Wagner. Baiozinho tentando escapar, foi para o chão, falta contra o Vasco. Só o Caetano que ficou também com o segundo lugar do módulo amarelo na Lima e agora fica também com o vice-campeonato na decisão da João Avelange. É verdade. No mesmo ano, duas vezes vice-campeão e campeão da Série A2 no Campeonato Paulista. Vai sair Juninho, Paulista com a 10 e vai entrar o jogador Pedrinho com a número 7. 42. Você viu ali os jogadores do Vasco ali sentados no primeiro plano ali você viu o Viola, tá aí o Juninho saindo, o Pedrinho vai para o jogo nesse finalzinho, né? 42 e 40. O Vasco conquistando o título da Copa João Avelange do Brasileirão 2000, fazendo 3 a 1 no São Caetano, 1 a 1 no primeiro jogo em São Paulo. Deixa eu ver aqui o Juninho Paulista que deixa o tempo de jogo. Mas aí, a hora que acabar o jogo, a hora que escutar o apito eu comemoro. Tá certo, aí o Juninho Paulista. Vimos ali também o Mauro Galvão, ali à beira do campo. Vai bater o Ademar, finalzinho de jogo no Maracanã. Ele bateu, desviou, fácil para o goleiro Elton. Tudo definido, o Gaú, 43 minutos, o Vasco vai pegar a taça, Gaú. É, tudo leva a crer que isso vai acontecer. Ou não foi uma decisão como nós esperamos, mesmo porque aquela paralisação incidente no campo do Vasco da Gama tirou todo o brilho, né, mas não tira a importância do título que o Vasco está conquistando até agora. E a bela participação do São Caetano, mas pelo jogo em si, quer dizer, merecia uma partida mais vibrante, né. Quer dizer, com a paralisação esse tempo todo parado, tirou o ritmo, quebrou um pouco, principalmente por parte do São Caetano, que chegou com tudo, tentando vencer aqui logo no início do jogo, mas o Vasco sempre esteve melhor, mais bem posicionado. Só agora que a torcida do Vasco solta a voz para gritar é campeão, é campeão, é campeão. é que finalizou muito menos, um número bem inferior ao São Caetano, mas foi muito mais produtivo, mais eficaz, né, quer dizer, finalizou melhor, marcando três gols aí, em poucas finalizações. você viu ali que houve uma invasão, está vendo uma invasão ali pelo túnel do Vasco aqui com acesso ao gramado, você viu no detalhe o que tem de gente querendo invadir ali o campo, quer dizer, do vestiário aqui para o túnel, foi liberado e tem gente querendo ir para o campo, e o que tem de gente lá do campo ali, né. infelizmente, o Jota aqui no Maracanã já se tornou uma praxe, né, não deveria ser assim, porque coloca em risco a segurança dos atletas, a arbitragem, enfim, mas aqui, infelizmente, já se tornou uma praxe, esse tipo de atitude, que é uma atitude condenada. Vamos a 48, está aí o Joel Santana, o Vasco é campeão, 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano. O Vasco ganhou a Mercosul e vai conquistando também agora o Brasileirão 2000, e agora foi liberado para aqueles que invadiram ali o túnel. É, liberou geral. Liberou geral. E o Joel invadiu o campo. Pois é. E agora também não tem mais espaço para ele na área técnica, quer dizer, não tem. Tanta gente que ele, nesse caso, também não pode fazer nada, que o tumulto é geral. Foi a linha de visória do gramado. Olha aí, o pessoal entrando ali com faixas, com bandeiras, olha aí, se deixar, o Maracanã inteiro vai para o gramado. Olha aí, o Joel foi em cima do camisa 10 do São Caetano, o Leto, joga na bola, joga na bola, aí o tempo quase fechou aqui embaixo, rapaz, a PM já está chegando junto. Agora, acerteiro, ele não poderia paralisar o jogo com falta de segurança, ou deveria, não? É, ele poderia paralisar para tentar conter isso aí, mas veja que está um absurdo, porque agora bandeiras, faixas, cartazes, quer dizer, é uma coisa inconcebível. E realmente, para o hábito parar o jogo, faltando um pouco mais de dois minutos, ele não vai conseguir também tirar essa multidão. Ele iria criar uma situação pior ainda. Exatamente, esperar aí 30, 40, 50 minutos para esvaziar esse campo inteiro. É um absurdo, sobre todos os aspectos. Não tem solução, infelizmente, aqui é assim, o futebol desse, tetracampeão do mundo, não deveria ver essas cenas, que realmente o pessoal está alegre, está animado, é campeão, mas espera um pouco, deixa acabar o jogo, e depois comemora. 47, o Vasco é campeão brasileiro da temporada 2000. Primeiro título do Romário, já disse o Rui Guilherme, primeiro título de campeão brasileiro do Romário. O Vasco é campeão, a Copa João Velanja é do Vasco. 3 para o Vasco, 1 para o São Caetano, aqui no Baracanã. Vasco, que foi campeão em 74, pela primeira vez, 89, em 1997. Agora sumiu a bola. Agora não tem bola, para os últimos segundos, olha o Romário, abrindo os braços ali, pedindo a compreensão do torcedor, mas agora não tem compreensão, não tem nada. O Márcio mostrou o cronômetro, falou, não, eu vou a 48, eu vou a 48. Duas bolas em campo, agora o Márcio, Rezende de Frentas, que tirou uma delas, e o Nasa tirou a outra e mandou para fora. O Márcio exagerou um pouco na dose ali, ele viu a bola que anda dentro do campo, aproveitou, o Márcio já foi jogador de futebol, aproveitou e deu um bico para fora também, não é função dele, ele poderia ter pego a bola com a mão jogada para fora, mas ele aproveitou e deu um bico também, já que está nessa zona, então, entrou no clima. Perdeu a pose ali, não é? Entendeu? Entrou no clima. Deu um bico, o Márcio Rezende de Frentas, mandou para fora. Está pedindo a bola, o Márcio lá, o Romário está ali também, cadê a bola? Já passamos de 48. E o Márcio está dizendo o seguinte, ela está mostrando, o tempo sou eu que, claro, é dele, autoridade máxima. Está pedindo para afastar ali o Márcio Rezende, olha o Romário ali, o Vasco é campeão, três para o Vasco, um para o São Caetano no Maracanã. Copa João Avelange vai para São Januário. E realmente, considerando o tempo de acréscimo que o Márcio deu, o jogo está parado, aí ele quer dar mais um pouquinho e tal para cumprir aquilo que ele mesmo determinou. Debatamento para a área do Vasco, vai terminar a Copa João Avelange, vai terminar o Brasileirão, bateu Ademar, o Elton acompanha, tiro de meta para o Vasco. O Márcio agora deve pegar a bola e terminar o jogo. Vai buscar a bola o Márcio Rezende, acabou o Brasileirão 2000, o Vasco é campeão. Três para o Vasco, um para o São Caetano no Maracanã. Acabou! Em campos, como devem ser as grandes decisões, o Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 18 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa Villange, Romário, grande estrela, grande jogador do Vasco, carregado nos ombros, manda beijos para a galera. O clube de regatas, Vasco da Gama de tantas glórias e tantas tradições. É mais uma vez campeão brasileiro, conquista o quarto título brasileiro, do Vasco da Gama. A imensa torcida do Vasco faz a festa no Maracanã. Os milhões de vascaínos em todo o Brasil vão ganhar nas ruas do Rio. Vem todo o Brasil para comemorar o quarto título da história do Vasco. Um título nos anos 70, o outro nos anos 80, o outro nos anos 90 e agora abrindo o novo século, o novo milênio. Mas valendo ainda pelo ano 2000, o Vasco conquista o quarto título brasileiro. Parabéns, clube de regatas Vasco da Gama, campeão brasileiro do ano 2000, para o Naves, Dino Marcos. Vamos ouvir no Euler aqui que está se despedindo, está voltando para o Palmeiras. O que acontece é essa conquista? O que acontece? Muito obrigado, é um título nacional. Eu estava em busca desse título também que eu não tinha. E agora vou jogar o Palmeiras e o que está fazendo do que o Palmeiras. Aí, portanto, em campo, vamos lá, Tino Marcos, Mauro Naves, festa do Vasco, o Vasco é campeão. O primeiro título brasileiro. Romário tentando descer das costas, o fisioterapeuta. Primeiro título brasileiro, enfim, campeão, Romário. Até que enfim, a gente realmente conseguiu um resultado bastante que a gente almejava, Todos aí sabem que essa final poderia ter sido diferente, poderia ter terminado de uma outra forma. Mas nós, jogadores dentro de campo, com muito mérito, conseguimos um resultado positivo. Demos aí o Tetra Campeonato ao Vasco brasileiro. Nós estamos felizes e parabéns para vocês do Vasco que nos apoieu sempre. E essa história de Tetra lembra bem alguém, né? É, onde tem alguma coisa para ganhar em relação à Tetra, pode me chamar que eu sou aí. Ouvindo o Júlio, o Bairro? O bom é que você jogou contra o Brasil. Agora eles vão ter que nos apiorar. Desabafo de Júlio Baena, todas as torcidas estavam unidas contra o Vasco. É isso, Júlio? Para todo mundo unido contra o Vasco, vocês venceram. Todos unidos, o Brasil todo, mas não tem jeito. Esse time, cara, são jogadores que são conhecidos, são jogadores humildes, simples, e que na hora que tem que chegar, chega. agora eu quero mandar um recado, vai ter que me apiorar. Uma das revelações do Vasco na temporada, o goleiro Elton, titular absoluto, recebe aqui o cumprimento de amigos e dos fãs que invadiram aqui o campo. Elton, essa alegria, muitos dias esperados, umas férias interrompidas, enfim, qual a satisfação deste momento? Poxa, acho que nós não temos palavras, acho que só tem que agradecer e acima de tudo, botar na cabeça que nunca é demais. Temos que ter os pés no chão, bastante determinação para que possamos conseguir as coisas. Foram difíceis esses dias para vocês, isolados, treinando longe de todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida, acho que o trabalho tem que ser feito de acordo com as normas do clube. Então nós temos que respeitar todas essas normas. Mas o trabalho da gente é feito em grupo, em união. acho que está todo mundo de parabéns. Aí Alton, uma das revelações do Vasco na temporada. Continua a festa, Galvão. Melhor jogador do campeonato, Julinho Paulino. Vai me derrubar. Julinho, como é voltar para o Brasil e terminar a competição como sendo o melhor jogador? Eu acho que duas, né? Eu acho que é incrível o que aconteceu comigo. Eu cheguei no Vasco esse semestre, dois campeonatos que eu disputei, consegui ser campeão os dois. Eu acho que eu agradeço a todas as pessoas que me apoiaram e que acreditaram em mim é o mais importante. Ainda quer jogar na Europa ou ficar por aqui o resto da Vila, Julinho? Eu quero ficar aqui. Agora ele começa a ser carregado por torcedores. Aí você está vendo os jogadores do Vasco, a torcida do Vasco fazendo a festa aqui no Maracanã. Um grande momento do Vasco. O Vasco que fecha o ano de forma brilhante ganhando dois campeonatos. Ganhando a Mercosul, ganhando o Campeonato Brasileiro, a Copa João Avelange, está aí a torcida do Vasco, o Juninho eleita o grande jogador desta temporada, o grande jogador da Copa João Avelange. A torcida do São Caetano nas ruas de São Caetano também comemora a grande campanha do São Caetano. Olha só, aí a galera do Azulão fazendo a festa, isso aí é desportividade, assim tem que ser, é a festa do futebol. Isso aí é São Caetano do Sul, a galera do São Caetano, parabéns a todos vocês pela grande campanha. O São Caetano, o Azulão é um orgulho de São Caetano do Sul e do futebol de São Paulo, pelo futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, a galera faz a festa lá em São Caetano. E aqui a torcida do Vasco faz a festa, faz a festa com toda razão, cheia de razão, a galera do Vasco faz a festa aqui no Maracanã. Galvão, um dos gols mais bonitos, uma das maiores jogadas do Vasco nessa partida foi o gol marcado pelo Jorginho Paulista, uma pumba realmente na tabelinha com o Juninho Paulista. Você fez o gol, soltou a bomba e depois soltou a voz. No intervalo você fez um desastre aí pra nós. O Esque, fazer um gol, eu que não tinha feito nenhum gol no decorrer dessa temporada aqui no Vasco, fazer o gol na final do campeonato, depois da semana que passamos aqui dentro, procurei jogar tudo pra fora. E o trabalho que eu fiz foi o negócio do Hawking Hill. Mas eu gostaria de agradecer a torcida, ao Vasco da Gama, por ter me dado a oportunidade, aos meus familiares, como eu disse, minha mãe, minha noiva, meu pai, meu irmão, meus familiares todos. E comemorar, acho que pra mim, vim de lá da Europa, cheguei aqui campeão, pra mim foi uma alegria tremenda, não tem só agradecer a Deus, privilégio que ele tem me dado, estar numa equipe como o Vasco, e tô aqui. Vou mandar um abraço pro Galvão por casa grande, brigadão, pela força aí. Galvão, você falava da esportividade da torcida em São Caetano, vou saber do Silvio Luiz aqui, tô vendo todo mundo beijando a taça de vice-campeão, quer dizer, valeu pelo trabalho todo. valeu pelo trabalho, o espírito de luta que nós tivemos até o fim da partida, durante todo o campeonato também. Hoje nós não apresentamos aquele belíssimo futebol que nós viemos apresentando durante o campeonato, o Vasco soube aproveitar todas as chances aí hoje, e todo o mérito do time dele. Está de parabéns pela beleza na partida de hoje. Aí, São Caetano, uma campanha inesquecível, realmente, significante. A campanha do São Caetano e o Vasco confirmando a grande fase, campeão da Mercotul, campeão agora da Copa João Avelange, o Vasco quatro títulos brasileiros, o Vasco, o clube de regatas Vasco da Gama. Vamos lá, vamos mostrar aí pra vocês o clipe bonito do Vasco campeão. Mais uma vez, campeão. O Vasco 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 campeão. A CIDADE NO BRASIL 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 O VASCO, mais uma vez É o campeão brasileiro O VASCO, mais uma vez Conquista um grande título E mais uma vez A torcida do VASCO Faz festa no Maracanã Palco maior Do futebol do Rio de Janeiro Um dos principais do futebol do Brasil E de todo o mundo VASCO, campeão da Copa João Avelange Parabéns, clube de regatas VASCO da Gama Tetra campeão brasileiro De futebol Tem muito futebol pela frente No ano 2001 Esse título Com justiça Fica pro VASCO E vai para a galeria de troféus De São Januário VASCO, tetra campeão brasileiro De futebol Cobertura total Você vai ver Logo mais No Jornal Nacional São Caetano Vice campeão Com todos os méritos Com brindantismo VASCO, tetra campeão brasileiro Campeão da Copa João Avelange Um abraço a todos Globo A gente se vê por aqui E aí